O que é o fenômeno? O fenômeno, que às vezes derrogam algumas leis físicas e que às vezes acontecem conosco que a gente nem percebe. O senhor poderia aprofundar sobre isso? Não, isso aí é o que a gente vê. Eu, por exemplo, comecei a chamar muita atenção disso com os processos de efeito físico dos médios. Médios que eu vi no Brasil, que vi no Oriente, que vi na Europa. Agora, quem que se passa? Médio e efeito físico. Você está entendendo? Então, por exemplo, aquela pessoa que você viu, que está aí, como eu vi isso no Hawar. Você está entendendo? A pessoa fraturou um dos ossos da perna. Aquilo tinha uma fratura exposta, o osso estava aparecendo. Aí ele começou a mexer naquilo e o povo tudo jogando energia em cima do negócio, fazendo uma corrente. Daí a pouco, aquilo foi mexendo, ele foi colocando o negócio para fazer a redução lá da fratura. Aquele negócio todo foi acertando, até que depois passou assim. E daí a pouco você olhava, parecia que a perna já tinha feito a cicatrização. Isso é derrogação do processo biológico total, que a gente compreende. Que isso tudo exige tempo. Como é que aquilo foi feito em tão pouco tempo? Em minutos. Isso eu vi aqui fisicamente. Agora, extra fisicamente. A hora que a monja, por exemplo, põe lá os braços, joga a energia, e daí a pouco as armas começam a queimar. Daí a pouco eu vejo, aquilo tudo desapareceu. Como é que é isso? Essa química. Instantaneamente. Isso também é uma derrogação. Instantaneamente. Outra coisa. O que é que ela usou? Então, veja, a energia pode acionar um processo químico que mexe em tudo. Não só na química da matéria morta, que lá seriam as armas, como a química também da matéria viva. Como é o corpo da pessoa que estava com a fratura. Então, isso tudo é derrogação de leis. A gente tem que ver como é que é. Então, a base dos fenômenos físicos é ectoplasmia. Nesse caso que o senhor falou lá da fratura exposta. Por exemplo, tudo isso é derrogação de leis, se você for olhar. Por exemplo, o caso do Arigó. Ele fazia assim, e começava. Não, eu preciso de mais energia. Olha aqui o olho dessa pessoa. Daí a pouco começava a cair aquelas gotas no espaço, assim, olha. A gente meia. Como é que é possível? Isso tudo, então, existe. O processo de todos esses fenômenos existem. Agora, o problema é que nós não comandamos nem os fenômenos comuns aqui. Você pensa bem agora, comandamos esses fenômenos grandões. A gente tem que governar isso tudo com o tempo. Agora, os serenões já fazem isso. Nós só deixamos essa dimensão, quer dizer, acabamos com a série E, deixamos de ter corpo de bicho, de dor de barriga, etc. Quando a gente dominar isso tudo. Quando a gente dominar, a gente vai embora. Porque aqui não tem mais nada para ensinar para a gente. Aí a gente passa para outro programa, que eu não sei qual. Então, vamos lá.